Olá, trouxe mais um vídeo aqui no canal, bem-vindo aí Tô trazendo hoje, né, o jogo do... Cês sabem como é que é, né Estou trazendo hoje, né, o jogo do... O jogo do grande pá Tá vendo o jogo do grande pá, né Aqui tá escrito é o Rho, Rho grande pá House, a casa, é a casa maior sobrada do lugar, né Vamos jogar aqui hoje, né, pra isso aqui Cara, tô jogando, peraí, esse aqui é o primeiro, é Não, é sacanagem, né, é sacanagem Tá começando aqui, o jogo tá atolado da gente, né Eu pensava que aquilo lá, mano, eu pensava que é errado, entendeu Vamos recuperar esses dias, tá Ou vou fazer hoje, é Vou fazer um vídeo, tá, de jogos de terror aqui do canal, tá, tá, pra todo mundo mais jogos Desse mês E hoje é 11, né, cês sabem disso Tá muito lento pra pôr, mano, esse jogo Pega, 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 pega Animal, mano Ai O cara é que nem a Granny, puta que pariu Ele é que nem a Granny, né, ó Não acredita, não acredita Eu pensava que é igualzinho o grande pá, mano Tá, esse aqui tem o estilo do Esse aqui tem o estilo da Esse jogo aqui tem o estilo da Granny, né Na verdade tem Eu acho que tem Eu vou, eu tô pensando igual aqui é, mano É o estilo da Granny Eu vou, eu tô pensando igual aqui é, mano Corre, 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 corre Corre, corre, corre Meu Deus do céu Olha, saiu o jogo Cabeçudo, cabeçudo Eu não sei o que fazer Mas eu não sei o que fazer Mas eu não sei o que fazer Não bota muito não, tá Cadê? Não tá aqui não Não tá aí não, tá aqui comigo Olha, olha Eu não sei o que fazer Eu não sei o que fazer Conceito Eu não sei o que fazer Já é, eu morri, já é Eu quase morri naquele jogo Ó, sério, não tem nem pensar aqui, então, mano Vou quebrar tua cara agora Graçadinho Oh, graçadinho Ele é muito parecido com o Dane de Paz Esse bicho, cabeça oca Eu estou jogando esse jogo por causa de uma coisinha Ele pensa que é tudo o que é errado O cara pensa que é tudo aquilo que é errado Então, graças a Deus Esse foi o vídeo de hoje, se você gostou do vídeo, tá? Não esquece de deixar seu like Se eu gostei também Se você gosta do vídeo, tá? E até o próximo vídeo Tchau, valeu Tchau, tchau Tchau, tchau